E aí galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Huberto Tavares, estou aqui novamente na cidade de Aparecida Bem próximo à Basílica de Nossa Senhora da Aparecida E o que vocês estão vendo aqui no Calçadão, essa parte aqui faz parte da TV Aparecida Então toda a programação da TV Aparecida está aqui nos estúdios e é transmitida aqui também E além disso eles alugam um espaço para poder estar vendendo produtos de Nossa Senhora de Aparecida Entre outros, como vocês podem ver aqui, a loja São Miguel, o Comerçal Santa Fé Então toda essa parte aqui, toda essa parte aqui pertence à TV Aparecida Desculpa, retificando, falei a TV Aparecida, vou falar o correto, a TV Aparecida, tá? Aí tem o pontilhão que interliga a Basílica, né? Tá aqui ao lado com a Igreja Antiga Aí aquele convite, mesmo você não sendo católico, venha visitar, venha conhecer esse lugar aqui Que é muito bom, é muito bom entender o que que aconteceu Por que tem essa Basílica aí, ó Deixa pra vocês fazer essa pesquisa aqui, eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, tá bom? Então é isso, tá aí a TV Aparecida, tá? Até mais! Tchau pessoal, até o próximo vídeo! Tchau!